Fala galera, belezinha? Hoje eu vou ensinar como criar um Gmail. É só vir aqui, entra no seu Google, clica em fazer o login, clica em adicionar nova conta. Se não aparecer isso lá, só clica aqui em criar uma nova conta. Beleza? Digita seu nome aqui, vou digitar o meu, Alexandre Odorizzi. Aqui escolhe o seu Gmail, bota, sei lá, Odorizzi... Não, vou botar a. Odorizzi, beleza? Bom, já está em uso, vou botar dorizzi.a. Também já está em uso, então mais um, sei lá, assim, esse aqui vai ser o meu Gmail, beleza? Aqui digita sua senha, vou digitar uma senha aqui, aqui também, para confirmar a senha. Digita a data, o mês, aqui é a sua data do seu aniversário, 1997. Aqui escolhe masculino ou feminino ou outros, outros quer dizer, se você é outros. Aqui bota, digita o número do seu celular, eu não digito porque eu nunca botei. Seu endereço de e-mail atual. Aqui você bota o seu e-mail, que você usa, o Outlook, para recuperar a conta se alguém um dia roubar. Aqui escreve, prove que você não é uma máquina, aqui escreve esse códigozinho ali, chancelor. Local, Brasil, ou outro país que você é, ou você mora, sei lá, se morar fora ou não, não estou nem aí. É só clicar em próxima etapa. Opa, concordo com os termos aqui, que eu não tinha visto. Clique em próxima etapa. Pronto, sua conta já está criada. Clique em continuar. Clique em salvar. Clique aqui em minha conta. Não, primeiramente você clica aqui, nessa saquinha para baixo, clique em participar do Google+. Clicou. Dá um atualizar. Clique em continuar. Aqui você pode seguir as pessoas que você quiser. Clique em continuar. Continuar mesmo assim. Porque eu não quero adicionar ninguém. Aqui você pode escolher uma foto. Perfil salvo. Daí vai vir para essa página aqui. Aí vai aparecer toda a explicação aqui, tudo certinho. Aí é só você fuçar. Belezinha. Agora, para entrar no seu Gmail, vá lá no Google de novo. Só clica aqui em Gmail. Aí vai aparecer essa página aqui. Opa, não carregou ainda. Ó, vai carregar o Gmail, né? Claro. Vai aparecer aqui. Seja bem-vindo, Alexandre. Ok, legal. Esse aqui você pode apagar ou se quiser ler aí. Se estiver interessado, leia. Se não quiser, apague. Pronto. Esse aqui é o seu Gmail. Agora, saber se o seu canal já está criado. Do YouTube, né? Que com certeza alguém vai querer saber. Sim, o seu canal já vai estar criado. Porque o YouTube está vinculado com o Gmail. Google+. Entenderam? Então, Seu Gmail, Google+, YouTube. Os três estão vinculados juntos. Então, os três já é criado automaticamente. Então, é isso aí. Deixa o clico em gostei, favorito, se inscreve no seu canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.